No Dia Internacional da Mulher, a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento à nação. Falou sobre os cortes de gastos do governo e as revisões em alguns benefícios sociais. Mas garantiu que todas as mudanças estão sendo feitas com equilíbrio e que os direitos dos trabalhadores serão preservados. O que tenho de mais importante a garantir hoje, vou resumir agora. Primeiro, o esforço fiscal não é um fim em si mesmo. É apenas a travessia para um tempo melhor, que vai chegar rápido e de forma ainda mais duradoura. Segundo, não vamos trair nossos compromissos com os trabalhadores e com a classe média, nem deixar que desapareçam suas conquistas e seus direitos. Terceiro, não estamos tomando estas medidas para voltarmos a ser iguais ao que já fomos, mas sim para sermos muito melhores. Quarto, durante o tempo que elas durarem, o país não vai parar. Ao contrário, vamos continuar trabalhando, produzindo, investindo e melhorando.